Fala amiguinhos, hoje eu cheguei pra falar de uma coisa que faz a diferença na nossa vida, faz a diferença na vida de um videomaker, que o mais importante hoje em dia é o que? Facilitar processos, facilitar tudo o que a gente precisa pra gerar o nosso videozinho, fazer os nossos trabalhinhos e eu vim mostrar uma coisa que é revolucionária. Eu vim mostrar hoje o que? Let's Go 318C, isso aqui vai mudar a sua vida. Quem não já ouviu falar desses novos microfones sem fios, os lapelas que você simplesmente sinca, conecta numa câmera, conecta no celular e faz o seu trabalho. Seria fácil eu trazer aqui pra gente utilizar os microfones de linha de cinema e etc, mas essa não é a realidade do nosso momento. Hoje em dia os canais de YouTube, as produções e live é o que estão fazendo acontecer e esse microfone aqui pode ajudar você a chegar ao seu resultado muito mais rapidamente e vai mudar a sua vida acabando com toda a dor de cabeça. Sabe por quê? Meu amiguinho, não precisa parear com sua câmera, não precisa parear com o seu celular. Ele funciona da seguinte forma, você tem o transmissor, você tem o receptor, pareia os dois, no receptor você conecta um cabo P2 direto na sua câmera, já foi. Ou então pega o cabo que vem para celular, conecta e já foi. Esse equipamento aqui foi entregue para a gente pelo pessoal da World View, agradecimento especial aí para o Abdala e para o nosso amigo César. E nós vamos mostrar para vocês o porquê que ele é tão legal. Primeiro vamos abrir essa caixa aqui com a gente? Vamos abrir. Aqui em cima temos uma GoPro que vai mostrar para a gente os detalhes. Primeiro de tudo, uma caixa bacana, né? A Lensgo caprichou, fez uma caixa simples, porém bonita, material com verniz aplicado, legal. Bonito, mas isso não importa muito para a gente. Abrindo aqui, você já tem logo de cara os ditocujos, os seus novos melhores amigos, ok? Está vindo aqui em cima da GoPro, tudo certinho. Abrimos a embalagem e vamos trazê-lo para fora. Olha isso aqui. O seu novo melhor amigo. Quer saber? Estou usando um. Está aqui. Esse microfone é muito legal, galera. Olha que bacana isso aqui. Ele permite você plugar aqui o microfone, a pela, a malha, como ele por si só ele capta, ele tem um condensador onde ele capta o seu áudio. Então eu posso muito bem plugar ele aqui sem nenhuma malha, né? A malha é onde tem o microfonezinho pendurado para plugar, como esse que eu tenho aqui no momento e ele vai estar captando. Ou então eu posso muito bem esconder ele no bolso e puxar um fio exatamente como eu fiz e estou captando. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é um preto. O que eu estou utilizando é um branco. Então já fica aí uma informação. Você pode ter o preto ou o branco. Qual é o melhor para você? Vou te mostrar o que tem de mais legal nisso aqui. Que eu ainda não mostrei. São muitas coisas legais. E você vai gostar. Esses caras da Lens Go, eles conseguiram pegar esse microfone aqui. Isso aqui. Esse petititinho aqui, ó. Isso é um imã, mano. É um imã. Olha isso aqui. Você conseguiu ver? Você conseguiu ouvir o barulho disso? Isso é um imã. Por que que isso aqui é um imã? Muitas vezes você vai gravar uma pessoa e você não tem onde prender o dito jacaré. A presilha na roupa, no vestido de uma mulher. Às vezes a alça de um sutiã numa apresentadora ou algo assim. O que que você faz? Você coloca por dentro da roupa dela? Vai lá. Vai fazer um barulho que o meu microfone está aqui, mas... Deus é mera. Você coloca aqui por dentro? Quando você chega com ele aqui, ó. Olha a mágica acontecendo. Eu coloquei ele exatamente onde eu quis localizar. Isso aqui já é um grande motivo pra você ter esse microfone. Então vamos lá. Temos aqui as duas opções, ok? Esse é o que fica na pessoa. Esse é o que vai na câmera. Temos aqui também o nosso cabo P2, que é justamente o que você conecta na câmera e o que você conecta no receiver, ok? Então você tem o transmitter, que é o que você coloca na pessoa, e você tem o receiver, que é o que você coloca na câmera. Então eu preciso de uma câmera, por favor. Obrigado. Assistente é tudo nessa vida. Vamos lá. Chegou na sapata da sua câmera. Está preso, meu amigo. E agora você tem ele no alto da sua câmera. Conecto aqui na lateral. Conectou. Já era. Aí o que você faz? Ele não está conectado aqui na pessoa? Aperta o botãozinho e segura. Piscou azul. Aperta aqui na câmera, segura. Piscou azul. Conectado. Sua câmera recebendo o sinal mais limpo e mais bonito, igual vocês estão ouvindo o meu nesse exato momento. Lembre que a sua câmera, ela por si só, ela tende a atenuar o volume de entrada. O que eu estou dizendo com isso? Você regula o volume de entrada da sua câmera. E dessa forma, você consegue sempre fazer com que o sinal entre mais forte ou o sinal entre mais fraco. Sempre que você conectar um microfone na tela amplificado, ou seja, ele utiliza uma fonte de energia, seja uma pilha, uma bateria, qualquer coisa do tipo. Lembre de ir em configurações de volume, entrada de microfone da sua câmera e derrubar isso o máximo possível. Se puder, para 1, coloque para 1, ok? E você vai ter um sinal limpo, porque a sua câmera não vai ficar forçando a amplificação dos volumes e dos ruídos que existem no ambiente, para poder compensar um volume que ela julga ser necessário. Bom, aqui nós temos o microfone, que é a malha, que é exatamente esse aqui que eu estou usando. Gente, isso aqui nós chamamos de malha, ok? Ok? Nós temos aqui dois cabos USBs. Para que são esses dois cabos USBs? Justamente, um você conecta para carregar o seu transmitter e o outro você usa para carregar o seu receiver. Meia hora, 40 minutos, eu consegui dar uma carga completa e chega até 5 horas de utilização. Ou seja, carregou de 30 a 40 minutos, você tem até 5 horas de utilização desse microfone. Beleza? Ok, vamos seguir aqui falando da nossa malha. Além da malha, num saquinho aqui bem legal, nós temos o vulgo esponjinha, certo? Para você poder colocar aqui na frente, conectar para quebrar um pouquinho do vento. E você tem a presilha para você poder conectar nele aqui e prendendo a roupa da pessoa, igual eu fiz aqui o meu. E o que mais nós temos aqui nessa caixinha? Temos um vulgo dead cat, carinhosamente chamado de Priscila, né? Que é uma pelúcia feita para quebrar ainda mais o vento. Quando você está gravando em regiões como beira de praia, em certas alturas onde a corrente de vento é maior, você pode usufruir disso aqui. Mas tudo isso aqui tem uma linda bolsinha, onde você pode carregar tudo isso guardado aqui dentro. Isso é uma das coisas legais. O capricho da Lens Go, para você colocar tudo aqui dentro. Ah, antes que você pergunte, isso aqui é para se você quiser pendurar, justamente o que eu coloquei aqui no bolso. Se quiser pendurar ele aqui, para você não utilizar a malha, você utilizar o próprio condensador dele e você pendura isso no teu pescoço, fica pendurado aqui, como um chaveiro ou algo do tipo. É interessante. Para mim, não tem muita função, mas para quem quer algo mais prático, vale a pena aí essa informação, certo? Então botou na bolsinha, você tem o seu microfone aqui pronto, sem nenhuma, nenhuma complexidade. Bom, além de tudo isso na caixa, vem aquele velho manual que traz as informações que eu sei que você, assim como eu, curioso, vai querer dar uma olhada minuciosa para entender informações a respeito de até onde você pode ir com esse microfone que não se deixe enganar pelo tamanho. Cara, a Lens Go chegou no mercado e ela chegou para botar o nome dela. Nós já temos esses microfones, temos outros que faremos outros reviews também, mas deixa eu te dizer uma coisa. A Lens Go, melhor do que tudo, garante para você até 50 metros sem barreira. Aqui atrás da caixa nós temos algumas informações interessantes, onde fala, por exemplo, que a potência dele de saída são de 8 decibéis. Cara, isso é bastante, isso é muito, tá? A frequência, a resposta de frequência dele é de 30 a 20 kHz. Isso também é muito satisfatório. Isso aí são números encontrados em microfones de valor bem mais alto no mercado. 5 horas a duração de gravação, como eu já falei para você, o carregamento dele, os cabos que eu mostrei, é o padrão micro USB. Isso aqui foi o Lens Go, tá? Lembra do que eu te falei? É uma das melhores opções que você tem hoje para você poder fazer a sua live, o seu canal de YouTube, as suas gravações. E para você conseguir o seu Lens Go 318 ser muito simples, vai lá na Worldview, liga para a Worldview, pede ele e diz o seu cupom U-House. É só você falar, olha, eu quero comprar aquele microfone que eu vi os caras da U-House fazendo o unboxing e o review deles. Eu quero usar o cupom U-House. Eu tenho certeza que você não vai sair de lá sem esse microfone e você vai deixar um comentário para a gente agradecendo por essa dica. Porque, meu amigo, a Lens Go chegou para ficar. É nóis. Até a próxima.